Coros em vão Coros no tempo De olhos vidrados Aumenta o tormento Dos anos passados Aumenta o tormento Dos anos passados Aumenta o tormento Fez a solidão E o medo de perto Coros no tempo De olhos vidrados Aumenta o tormento Dos anos passados Aumenta o tormento Aumenta o tormento Dos anos passados Aumenta o tormento Aumenta o tormento O tormento O tormento Toros no tempo O tormento